Olá, raposeiros! Tudo bem com vocês? Galerinha, estamos aqui de volta no Scooby-Doo and the Spooky Swamp, né? Eu já tava até falando errado aí. Gente, seguinte, no final do último vídeo, eu não estava achando o tal do Emílio. E o Emílio, ou Emílie, né? Como tá escrito aqui, ó, que é Emílie. É Emílio, é Emílio, tá certo. O tal do Emílio é, na verdade, esse... sei lá, eu diria que é um fazendeiro, né? Esse cara aqui, ó. Vamos falar com ele. Meu irmão buraco precisa voltar para o trabalho. Tá. É... eu acho que a gente vai ter que girar esse negócio aqui com o Fred, né? Eu não sei se esse é o Emílio, gente, mas ele não estava aqui anteriormente, então... Eu estou supondo que este aqui seja o Emílio. Você tem que fazer uma coisa mais, viu? Assure-se que ninguém vai perto da nossa caixa, incluindo você, compreende? 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 Tá, agora... abriu novas possibilidades. Qual o novo objetivo agora? Basicamente, pelo que eu entendi, sempre que o Emílio mandar você checar alguma coisa, é melhor você olhar. Precisamos tirar uma foto ali. Eu esqueci como que tira a foto. Aqui, ó. Pronto. Cadê? Aqui, ó, do quadro. Calma aí, gente. Como é que tira a foto? Calma aí. Cadê? Fotinha. Ih, tirei a foto, ó. Pronto, não sei o que que é. Olá, alguém me ouve? Precisamos de ajuda. Esse som parece Esteban chamando por ajuda do lado de fora? Alguma coisa assim. Ok. Pegar aqui esse hot dog. E vamos lá para o lado de fora. Olá! Mas isso não é o mesmo. Essas vozes são reais. Nós precisamos de ajuda. Correção. Você precisa de ajuda. Alguém? Por favor, nós estamos no caos. Help! Você ouviu. As espécies precisam de ajuda. Vamos lá para a caos, vejamos o que podemos fazer. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, gente. Não dá para entrar aqui onde o tal do Emílio está, ó. Não dá para entrar. A gente aperta o B, ele fala com a gente, ó. Eu acho que temos que voltar para a... A cela lá da prisão, cara. Pelo que eu entendi aqui na missão, ó. Emílios tem um plano para quebrar alguma coisa do Esteban. Alguma coisa... Nossa, gente. Eu não entendi muito bem, não. Mas tem que voltar para a cela. Jail é prisão, né? Voltar para a prisão. Aqui a gente já veio. Agora o cemitério está aberto. Está tudo aberto. Mas aqui eu acho que não vai ter nada. Bom, eu acho então que temos que voltar realmente lá para o início. Tem algum pelinho aqui no meu olho. Lá para o início. Na cela, cara. Não sei. Talvez ele esteja cavando um túnel ali. Sei lá. Vamos entrar de volta na casa, ver se tem alguma coisa aqui. Aparentemente não. Aqui em cima tem alguma coisa... Não! Não era para entrar de novo, gente. Calma. Fica tranquilinho. Calma aí. Ah, não. Não tem nada... Não tem nada para lá, gente. Eu estou aqui achando que tem alguma coisa para lá. Mas na verdade faz parte aqui do outro cemitério, né? O cemitério que a gente não conseguiu entrar ainda, né? Tudo bem. Vamos então voltar lá para... A... Prisão, né? Vamos voltar para a prisão e ver se é isso mesmo. Espero que sim, né? Enquanto isso, você que não é inscrito do meu canal, se inscreve aí, cara. E ativa o sininho da notificação e deixa o seu like para eu saber que você está gostando aqui da série do Scooby-Doo and the Spooky Swamp. Agora o jogo está carregando, né? Primeira vez que o jogo carrega. Nunca vi esse jogo carregar. Quando eu vou fazer a transição aqui de um mapa... De uma área para outra, né? Tudo bem. Vamos voltar. Está aqui perto a... É isso mesmo, gente. Temos que voltar para a cela. Olha lá, é isso mesmo, isso mesmo. Olha lá, Emilio, a ajuda está aqui. Nós não precisamos de ajuda. Nós não. Vamos lá. Emilio veio me libertar, mas... O que é que o chão me abriu e eu estou aqui. Vá? Mas agora nós decidimos ficar em aqui. O nosso chão de chão pode ir embora para o que eu quero. Escute. O que é esse raquete? O que é quebrou? O que é quebrou? É quebrou. É quebrou. Vamos lá, vamos lá para a torre e descobrir quem está responsável por isso. Ok, novo objetivo. Bom, eu não entendi muito bem, mas tem alguma coisa a ver com a torre do relógio, que eu não sei onde fica. O problema aqui... É que eu não sei onde ficam as coisas. Esse é o problema. Eu acho que é para o lado de cá, porque eu ainda estou escutando... O barulho da torre do relógio aí. Vamos ver, gente. Vamos ver se é por aqui. Eu estou até concentrado agora. Concentração? Será que é aqui? Não, aqui é o banco. Não, gente. Deixa eu fazer... Não! Aqui, ó. Salum. É aqui, 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 ó. Pelo menos eu acho que é aqui. Ou não? Não, calma lá. Gente, calma aí. Ih, não dá para mexer nas opções do jogo agora. A música do jogo está meio alta, cara. Está alta demais. Eu tenho que abaixar isso aí. Não, não é aqui, não, gente. Não é aqui, não. Será que é por aqui? Ah, é por aqui. Então, no caso, era próximo ao salão, né? Eita, mas é um daqueles muchachos muito louco aí, ó. Muchachos muito louco. Vem, então. Vem enfrentar o Fred. Vem enfrentar o Fred. Ih, Fred, sai daí, porque aparentemente... A gente tem que enfrentar ele à distância, tá? Tem que ser à distância, porque esse cara é muito brabo. Olha. Muito brabo ele, cara. Como é que eu vou vencer esse cara? Vai, sai, 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 sai. Vai, Velma. Cara, não estou nem vendo. Ele já vem lá atrás de mim. Cadê eu? Volta, volta, volta. Agora eu quero saber se dá pra vencer esse muchachos aí, gente. Quero saber se dá pra vencer ele. Calma aí. A Velma falou alguma coisa. Usar a água. Temos que usar a água nele. A água nele. Tá, mas que água? Não tem água aqui. Não tem água aqui. Será que é isso aqui? Não, calma aí. Gente, como é que vence esse cara? Ah, agora sim, ó. Apagou ali o fogo nele, ó. Agora você tá com medo, né? Agora vai, Fred. Ih, Fred. Não, não, foge, 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 foge. Sai daí, Fred. Fred, Fred. Sai daí. Calma aí. Temos que pegar água. Temos que pegar água nele. E agora vai, Fred. Vamos vencer esse cara. Aí, conseguimos, gente. Consegui vencer ali o muchachos muito louco, né? É, tá. Agora a gente tá indo pra tal da toy do relógio. Alguma coisa assim. Vamos ver, vamos ver. Tem aqui um... Parece que é um elevador. É um elevador. Antigaço, mas é um elevador. Subimos. E agora? Uma escada do lado de cá. Só tem do lado de cá, ó. Escadinha. Estamos... Ih, mais um muchacho. Mais um muchacho ali. Dessa vez eu vou desconsiderar o muchacho, gente. Eu vou ir direto aonde que a gente tem que ir, que eu não sei onde é. Pra cá não dá pra ir. Pra cá também não. Então... Então só pode ser aqui. Só pode ser aqui. Aqui, ó. Ele tá até esperando a gente ali, ó. Tá com medo. Encontre... Encontre... Não sei o que pra ver Romero. Tudo bem. Vamos lá. Ver o Romero. A gente já está observando o Romero, gente. É... É... Tá, novo objetivo. Eu acho que a gente tem que... Espiar ele agora de outro local, outra posição. Cadê a posição? É aqui atrás. Vamos lá. Vamos observá-lo. Ele tá parecendo suspeito. E onde ele está indo? Nós melhoramos manter nossos olhos secos por problemas. Romero, Romero. Você está suspeito, meu amigo. Olha lá. Novo ponto de observação. Vamos lá. É, só que agora nesse ponto de observação... Vem um monte de monstros aqui, ó. E eu acho que eu vou ter que vencer eles pra conseguir... Observar o Romero ou entrar lá onde o Romero está. Só que o grandão aqui... Eu vou precisar de água, né? Já achei a água. Já achei a água. Água aqui. Joga água nele. Vai, Fred. Calma aí. Pegou fogo de novo. Vai, Fred. Pronto. Vencemos. Tem mais uma. Vencemos de novo. Pronto. Vamos voltar. Venha, Velma. Observando, observando. O xerife... O xerife? Temos que tirar uma foto. Vai, 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 vai. Foto do xerife, né? Ok. Você está fazendo? Acabou. Eu acho que ele... Eita, nós. Ele prendeu a gente de novo. Ele prendeu a gente de novo. Temos que falar agora com os caipiras, né? Bom, pessoal. Este vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo. Se você é novo no canal, aqui embaixo no botão vermelho você se inscreve. Do lado tem o sininho. Ativa o sininho das notificações. E também me segue no Instagram. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!